Karachi, capital da província de Sindh, é uma cidade portuária localizada na costa do Mar Arábico, no sul do Paquistão. Centro industrial, econômico, comercial, portuário e de transportes do Paquistão, é uma das cidades em maior crescimento no mundo e também um dos núcleos educativos mais importantes da Ásia Meridional e do mundo islâmico. Embora os islâmicos correspondam a 96,5% da população, Karachi é considerada uma das cidades mais seculares e liberais do país. Sua língua majoritária é o Urdu, a língua nacional, mas muitos outros idiomas e dialetos também são falados aqui. Karachi é a cidade mais populosa e cosmopolita do Paquistão. É grande em diversidade, pois abriga o maior número de grupos étnicos, linguísticos e religiosos no país, tanto de paquistaneses quanto de estrangeiros. É o lar de um grande número de imigrantes e refugiados. Os Moagiris, indianos e seus descendentes, representam quase a metade da população da cidade e há muitos outros refugiados da Índia, Afeganistão, Irã e Bangladesh. Atualmente, Karachi também abriga um dos maiores grupos de Rohingyas que fugiram de Mianmar. A maioria dos habitantes é muito jovem. 37,7% tem menos de 15 anos. Os maiores de 50 anos são apenas 4,4% da população. Violência, criminalidade, falta de infraestrutura e moradia adequada, terrorismo, desigualdade social e conflitos entre os tantos grupos étnicos são alguns dos muitos desafios da populosa e importante cidade de Karachi. 38,7% tem menos de 15 anos. E não descansaremos até que o Senhor ponha a cidade de Karachi por objeto de louvor na terra. Vamos orar pela diminuição da criminalidade e violência em Karachi? Pelos seus vários problemas urbanos? Pela população jovem da cidade? Por paz entre os diversos grupos étnicos que convivem ali? Por cura e restauração do coração dos refugiados em Karachi? Para que 10% dos habitantes de Karachi entreguem sua vida ao Senhor Jesus? Até 2030!